Jão, seus abelidos, é uma coisa que o senhor é só o ré de ferro, é pistola, uma orgulha. Ô, cara, meu bem, amanhecer cheio de mona, fazer aquele cabalha nas alçadas. Ô, meu bem, amanhecer cheio de mona, fazer aquele cabalha nas alçadas. E a mulherada, toda de permissão, acompanhando a missão, não sabendo a senhada. E eu, meu bem, amanhecer cheio de mona, fazer aquele cabalha nas alçadas. Ô, meu bem, amanhecer cheio de mona, quer ir mais eu, quer ir mais eu, pode beber raparina fazendo ele pra voltar no senhor. Vem mais eu, vem mais eu, pode beber raparina, fazer aquele cabalha nas alçadas. Vem mais eu, vem mais eu, pode beber raparina, fazer aquele cabalha nas alçadas. Vou me embriagar Hoje aí eu vou fazer a cutaria Vem a noite virar dia Eu sou uma mãe de gelada E a mulherada toda de pé no chão Nos tamangos da mão Nos cabelos sonhados E eu na canaia muito louco, doidão Com o rito na mão Bebo em velho e sal E a mulherada toda de pé no chão Legenda Adriana Zanotto